Música TV e notícias, oferecimento Concreto Apolo e Motway Rodando por nossa Itaperuna, o que a gente consegue ver principalmente em dias mais chuvosos, em dia em que a temperatura cai bastante Um aumento ainda maior de veículos circulando pela cidade É claro que muitas pessoas preferem vir a pé quando o dia está bonito, claro que dá para fazer uma caminhada mais à vontade Chovendo, as pessoas querem se proteger e vêm em seus veículos E aí a coisa vai se problematizando cada vez mais A gente percorrendo pela cidade, o que vê? Os estacionamentos superlotados, as vagas de táxi muitas vezes não todas ocupadas E o que é pior, muitos veículos em via dupla, em fila dupla Isso denotando o que? Que não há espaço para todos os veículos que circulam por nossa Itaperuna O centro da cidade já está comprovado, já não comporta mais a quantidade de veículos que circulam A Beira Rio, que tinha sido escolhido como uma boa opção para se colocar os carros Também já está totalmente ocupada Inclusive a parte de terra que é a orla do rio, já está também sendo totalmente ocupada Então, voltamos à velha questão que é discutida há muitos anos em Itaperuna Já não passou da hora de se colocar o estacionamento rotativo Porque os estacionamentos privados não resolvem o problema Há até um número bastante significativo aqui em Itaperuna Mas e os rotativos, principalmente ao longo da Avenida Cardoso Moreira Onde se concentra a maioria dos comércios da cidade, dos pontos comerciais Será que não está na hora das autoridades realmente se conscientizar Ou melhor, atuar em consciência, todos já temos Mas já não está na hora de uma ação mais concreta Para facilitar um pouco mais o ir e vir das pessoas É um questionamento que fica Rosângela de Souza para o TVI Notícias Rosângela de Souza para o TVI Notícias TVI Notícias Oferecimento Concreto Apolo E Moto E E Moto E